Olá galera beleza aqui é o João Maranhão para mais dicas do canal Eldroid hoje a gente vai estar trazendo para vocês como recuperar fotos apagadas aí no seu telefone ou tablet onde você esteja usando essa aplicação aplicação de hoje é esse aplicativo aqui que está lá na Play Store link aí na descrição então a gente vai entrar aqui um aplicativo muito fácil de estar usando muito intuitivo basta apertar alguns botões que ele indica aqui e você vai conseguir recuperar aqui ele dá um breve descrição como ele funciona que ele vai tanto mostrar as fotos que já tem no seu telefone os arquivos mas também ele recupera sim fotos você vai estar clicando aqui ó em restaurar restaurar fotos excluídas e ele vai fazer aí uma varredura de quantos mil arquivos você tem aí no seu telefone no nosso último vídeo sobre esse mesmo assunto o outro aplicativo que vai ficar aí também como dica vai estar aí nos cards ou na descrição do outro vídeo ele recuperou mais de 10 mil arquivos né que é muito arquivo copiado muito arquivo com qualidade ruim e o mesmo arquivo com a qualidade muito boa vou ficar aí como dica fica como dica aí para você na descrição vamos esperar agora ele terminar essa análise aqui que a gente volta com o resultado será quantos mil vai dar aí hein e ele terminou aqui de fazer essa varredura agora a gente vai clicar aqui você viu lá mais de 5 mil o arquivos é encontrado agora aqui ó tá todos os arquivos na qual tem dentro do seu telefone junto a ele as fotos recuperadas também ó esse arquivo aqui eu não lembro muito certeza tem fotos recuperadas aqui dentro eu não lembro desse arquivo aqui de 400 então vou clicar aqui nele ó realmente tem fotos recuperadas aqui ó a foto das nossas gambitex vocês querem nossas gambitex comentam aí é realmente de fato tem muita foto aqui recuperada tem muita thumb de vídeo também recuperada como vocês estão vendo aí ó mas tem foto e teaser também aqui ó mas tem muita foto essa aqui eu sei que é uma foto que foi o que tirei aqui ó aqui lógico isso aqui são fotos para capa ó takes de vídeos fotos é realmente ele recupera bastante foto vamos dar uma olhada agora em outro álbum isso aqui foi uma foto você tem uma capa do canal mais fotos e bora dar uma olhada aqui em outro álbum cadê 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 ó esses 13 arquivos aqui ó também são fotos recuperadas ó é bem bacana e essa aqui são todas fotos recuperadas o show show de bola aqui vai aqui de 236 eu também não lembro de ter nas minhas pastas mas com certeza são fotos recuperadas são sim eu sou foto e capas de vídeo as fotos que eu tenho para fazer as capas que o baixo para fazer capas caralho aqui eita desculpa aí tem muito foto antiga aqui muito foto antiga mesmo eu faço as capas do vídeo aqui mesmo pelo telefone se você quiser aprender também fazer tudo pelo telefone a gente tem uma playlist ensinando como você é um tipo mini curso de como você tá fotos e vídeos através do celular o link pode estar aí aí depois de você recuperar essas imagens aqui ó você pode selecionar aí as fotos você quiser ver os arquivos realmente as fotos que você apagou que você queira recuperar você vai tá lá fazendo essa marcação no caso vocês aqui que a gente colocar para recuperar a gente vai dar um exemplo aqui com algumas fotos colocar essa foto aqui deixa eu ver outra que eu quero cadê uma que eu tava vigiando ela cadê essa danada essa daqui dá uma bela capa e fica bem massa mesmo eu vou colocar qualquer outra aqui essa também cadê uma de fone e pronto vou colocar essa e colocar essa daqui botar para recuperar essas fotos ó agora a gente vai lá na galeria e ver essas fotos aqui recuperadas entrando aqui ó a gente conseguiu recuperar essas imagens ó vem ter algumas duplicadas ó aqui são outros exemplos na qual a gente recuperou e tá aqui a mais fotos recuperadas galera a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado da dica se você gostou sabe deixa seu like se inscreve no canal ativa as notificações para não perder nada a gente se vê no próximo vídeo compartilhe com os amigos valeu até a próxima e tchau